Galera, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Tivemos um pump na madrugada. Eu fui obrigado a acompanhar até as 3 da manhã e tive que fechar esse meu short de hedge na marra porque o sentimento estava confirmando o rompimento. Mas tem coisas importantes que eu quero falar para vocês no vídeo de hoje, principalmente sobre a SP500, galera. Temos aqui um setup importante chamado Beijo da Morte. Vocês têm que ficar atentos aqui agora. Eu vou mostrar para vocês exatamente qual o momento que eu vou dar aqui a win no Bitcoin se esse setup aqui da SP500 falhar. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça de deixar o like para apoiar o canal, pessoal. Muito importante mesmo. Comente aí também abaixo. Até apareceu aqui no vídeo isso. Não era para aparecer? Comente também o que você está fazendo nesse momento. Você ficou também madrugada acordado. Eu fiquei acompanhando, galera. Incrível esse movimento do Bitcoin. Eu até estava entrando aqui em uma posição de short, escalando esse meu hedge nessa região, pessoal. Mas quando o Bitcoin bateu os R$19.700, eu vi que não ia dar mais. Na minha hipótese aqui, o Bitcoin segurar nessa região R$19.500. Como ele rompeu para cima, galera. Viu que, na verdade, essa galera aqui que estava presa aqui nessa região já foi então liquidada. Esse meu setup aqui, meu trade simplesmente foi invalidado. Nesse momento eu acabei aqui com o sentimento confirmando, reduzindo esse meu short o máximo possível. À medida que o preço foi aqui subindo, eu vi que não dava mais. Eu tive que finalizar o short porque é realmente incrível. E a gente foi pegar aqui os pools de ligeração da BitMEX. Até a região aqui. Eu tinha pools aqui até a região dos R$20.800. A minha expectativa é ver o Bitcoin pegando pelo menos até a região dos R$20.500. Ele foi mais longe ainda. Enfim, galera. Mas não peguei esse long aqui não. Comente abaixo se você fez esse long aí. Parabéns para você que fez esse trade. Infelizmente, não consegui pegar. Mas fiz excelentes acumulações do Bitcoin, como vim falando para vocês. Estou feliz de ter comprado aqui embaixo. Não estou desesperado. Acho que agora os ursos vão começar a se remoer, galera. Já imagino aí o drama que vai ficar aí. Então é importante acumular Bitcoin nessas regiões abaixo, galera. Porque, conforme eu falei para vocês, a gente tem sim o risco de fazer esse fundo duplo aqui para o Bitcoin. Então, voltando aqui para o gráfico, a gente tem todo o risco aqui para os ursos de fazer esse fundo duplo aqui nessa região. Então, tem que ficar de olho nisso aqui. Na minha opinião, a gente rompendo essa região aqui dos R$25.000 e R$525.000 aqui, a gente vai estar fazendo esse fundo duplo para o Bitcoin e a coisa pode ficar interessante. Eu vou comentar aqui sobre o beijo da morte da SP500. Fica até o final. É importantíssimo essa análise aqui para vocês ficarem atentos. Vai ser o momento que vocês vão poder ficar um pouco mais confiantes no mercado para poder estar exposto em Bitcoin. Vou falar sobre isso para vocês aqui. Galera, nesse momento, o que eu estou fazendo aqui? A gente viu o sentimento confirmando esse rompimento. O long short ratio aqui está na casa de 0.85. Está aí o pessoal que estava incomodando com o long short ratio. Então, comentei, galera. O long short ratio não precisa ter em regiões lá abaixo para a gente poder, no caso, se expor o Bitcoin. Vai depender como o sentimento vai se comportar quando o preço subir. E o Bitcoin começou a subir com o sentimento confirmando no finalzinho aqui. Ontem, inclusive, no Telegram, eu falei para vocês, galera, o sentimento está melhorando aqui nessas regiões. O preço começou a subir com o long short ratio caindo e o open interest começou a aumentar aqui. Então, para mim, isso estava derrotando risco também para esse meu short. E quando passou dos 1.700, eu comecei a reduzir bastante o short porque estava bastante arriscado. Galera, liquidamos bastante aqui shorts, muita liquidação de shorts, muita compra mercado, mas não tivemos um delta no open interest. Então, não quer dizer que o preço vai aqui agora, nesse momento, retrair. A gente precisa realmente ver uma variação grande no open interest aqui agora. Não aconselho ninguém a shortar nessas regiões aí. O que a gente tem que fazer aqui agora, na minha opinião, é esperar regiões de Fubonacci, galera. Regiões de Fubonacci aqui é dessa subidinha, desse último fundo aqui, tanto como essa última região aqui. Eu vou ficar mais interessado nessa última região aqui, nessa última subida. Região aqui dos R$20.500, R$20.400. Está interessante aqui para a gente buscar entradas de long, mas sabendo que a gente tem que botar o nosso stop aqui, pessoal, regiões mais abaixo. A gente tem que botar o stop aqui nessa faixa aqui, mais ou menos, dos R$19.400 aqui. Já teria um stop de 9%, tá bom? Então, quanto mais o preço vai caindo aqui, com o sentimento não piorando tanto, a gente pode, então, buscar essas entradas aqui, tá, galera? Mas com o stop aí colocado, porque a gente pode ter problemas aí para o Bitcoin. Ainda não tem nada garantido. Na minha opinião, a gente tem que reverter a região dos R$22.000, para poder ficar um pouquinho mais confiante aqui para o Bitcoin, tá, galera? Então, aqui os pools de liquidação, só atualizando para vocês aqui agora. Nessa região, a gente tem aqui, ó, formou aqui na região dos R$20.165, mais ou menos, tá? Não consegui puxar os labels aqui, não sei porquê. Não consegui puxar os labels aqui. Mas seria R$20.165, depois aqui R$19.757, tá? E depois tem mais abaixo aqui, que o Bitcoin acabou não pegando, tá? Então, essas regiões aqui são interessantíssimas para a gente poder buscar aqui, ó, entradas, né, para long nessas regiões, tá? Querendo aí aproveitar esse movimento do Bitcoin, caso a gente continue com essa alta, tá, galera? Acho que como a gente liquidou bastante, tem que esperar uma retração, mas como o sentimento ainda não... Como a gente não teve uma variação no Open Interest, acho que é meio arriscado querer shortar nessa região aí, tá? Você também pode procurar aqui no Bitcoin também divergências bearish numa hora, tá? É uma outra coisa que você pode fazer, é puxar aqui o RSI. A gente está começando a formar aqui, ó, a divergência bearish no RSI, tá? Então, fundos ascendentes price action, fundos ascendentes no RSI, tá? Já começa a ficar interessante para a gente começar a pensar aqui em shortar, mas é bem arriscado porque a gente não viu essa variação aí no Open Interest. E a gente pode sim aqui testar esse canalzinho, né, testar o canal de novo aqui, fazer um pullback no canal, nessa faixa aqui dos R$21.700 aqui mais ou menos, tá bom? Então, vamos ver se o Bitcoin faz isso. Depois a gente vai poder rever as nossas regiões Fibonacci para buscar entrada, tá, galera? Nesse momento aqui não estou fazendo nada, estou esperando aqui uma retração no Bitcoin para buscar entrada, tá? Ou a gente poder ver um padrão de reversão melhor aqui, tá, pessoal? Talvez um topo duplo, uma coisa assim para a gente poder avaliar de shortar. Mas eu acho que está um pouquinho complicado, ainda mais com o sentimento assim desse jeito, tá? Acompanhe também o CPR mensal, acho que vale a pena acompanhar aqui, tá? Aqui essa região dos R$20.800. A gente tem que formar um suporte aqui nos R$20.800, tá, galera? Acho que seria interessante também. Aqui pode ser uma região de entrada. Geralmente o Bitcoin home para cima, ele tenta montar um suporte nesses níveis aqui, tá? Então, acho que aqui sim, pode. A gente pode avaliar se expor aqui nessa região dos R$20.800. Acho que é outro nível. E aqui para mim, a região dos R$20.600 aqui, então, vai ser o nível que o Bitcoin vai ter. Vai ser a próxima resistência forte do Bitcoin, que é o pivô central aqui do CPR mensal, tá bom? Então, esses são os níveis que eu estou acompanhando aqui agora para o Bitcoin, tá, galera? Então, falando aqui sobre a SP500, mas antes eu quero falar também sobre o Ethereum, tá, galera? Então, faltou aqui praticamente quatro dias para o merge do Ethereum. Esse é um outro risco aí, tá? Se bem que a dominância do Bitcoin, ela subiu bastante aqui agora nesse morning event. Deu um pump na dominância aqui, foi bonito de ver, tá? Excelente sinal, tá? Esse aqui é realmente bullish, galera. Bom, mas faltam quatro dias aí para o merge do Ethereum. E eu estou prevendo problemas aí, tá, galera? Eu estou prevendo um dump aí, tá, no mercado. Então, tome cuidado. Eu acho que você pode esperar que talvez o merge do mercado sair. Eu acho que se você quiser ficar de fora aí, acho que não tem problema nenhum. Eu acho que vai ser bem arriscado o mercado aí, né, durante esse merge aqui. E vai ser muito próximo da reunião do FED também, tá, galera? Deixa eu até ver aqui a reunião do FED, que dia que vai ser. Ponky Meeting aqui. Vamos ver se eu boto aqui. Ponky Meeting aqui. Vamos pegar aqui essa... Isso aqui para dar uma olhadinha. Desculpa que eu acabei não puxando isso aqui antes. Vamos lá aqui. Então, vai ser... Que dia vai ser a reunião? Vai ser no dia 2021, na verdade, né? De setembro. Mas vai ter divulgação do CPI aí dia 13, tá, galera? Então, tem muita coisa para acontecer. Merge Ethereum, divulgação do CPI, que vai ser dia 15, se eu não me engano. Ou dia 13. Quem vê aqui vai ser dia 13, eu acho. E... Então, assim, tem risco para o mercado. Agora eu vou falar sobre o risco principal para vocês aqui, tá? Que é o da SP500. Isso aqui é muito importante você ficar atento. Que é algo que está me preocupando aqui com a SP500, galera, tá? Antes de mais nada, não se esqueça aí, tá, pessoal? Quem tem SP500 e Mercado Futuros e quer apoiar aqui o canal, crie sua conta na PrimesBT. Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição. Você pode operar aí mais de... São mais de 50 ativos aí, tá? Inclusive commodities, forex, tudo que você... Pode fazer hedge, por exemplo, estratégia de hedge que eu estava fazendo aqui agora, nesse momento, com Bitcoin. Tudo usando essa margem em Bitcoin, tá? E do dia 12 ao dia 16 de setembro, você não vai pagar taxas para operar na corretora, tá bom? Qualquer dificuldade, você pode mandar uma mensagem para mim que eu estou à disposição para ajudar. Então, galera, vamos falar sobre o beijo da morte da SP500, tá? Esse é o momento que eu queria que vocês prestem bastante atenção. E aqui, sim, esse aqui vai mostrar para mim se a gente vai finalizar esse bull market aqui ou, de fato, a gente vai entrar no bear market pesado aqui. Vai ter um crash no bear market, tá? Esse que eu estou de olho aqui agora. Então, o que é o beijo da morte da SP500, galera, tá? Isso aqui eu peguei desse canal, na verdade, aqui, do Alessio Rastani, tá? Esse cara aqui é muito bom, as análises dele também, da SP500. É um canal que eu aconselho vocês a acompanharem aí, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima desse vídeo, porque ele fala de mais coisas. Eu vou fazer uma análise mais simplificada. E, basicamente, o que é esse setup do beijo da morte aqui? Pegando o gráfico semanal do Bitcoin, né? Desculpa, mensal aqui do Bitcoin. A gente pode ver que a gente tem a média aqui de 21 semanas exponenciais, ó. E essa média aqui agora vai servir como uma resistência, tá? Para o... Uma resistência aqui para o SP500, tá, galera? Já bateu aqui de novo, aí serviu como resistência. Vamos testar de novo aqui agora essa média, né? A gente não conseguiu fechar aqui acima dela, né? Não exatamente aqui, mas esse é o problema todo aqui agora, pessoal, tá? O que é esse setup do beijo da morte aqui, né? Basicamente, a gente faz o seguinte, ó. A gente tem uma alta histórica, rompe para baixo da média de 21 semanas exponenciais, né? E depois a gente retesta essa semana, 21 semanas exponenciais aqui. Se a gente perder o último fundo aqui, ó. Fazer esse pivôzinho, perder essa região, a gente tem, então, o beijo da morte, tá, galera? Então, aqui é o beijo nessa região. E aqui a gente tem, então, o sinal, o gatilho da morte, tá? Então, isso que a gente tem que ficar de olho aqui agora para a SP500, tá? Na minha opinião, a gente tem que ver se a SP500 vai conseguir ficar acima dessa média aqui dos 4.073 pontos, tá, galera? Idealmente, fechar candle aqui acima das regiões dos 4.100, tá? E para a gente realmente bater o martelo que esse bull market aqui, que o bear market acabou, na minha opinião, se a gente conseguir ficar acima e fazer esse pivô de alta aqui na região dos 4.300 pontos, para mim, está fechado aí, pessoal. Realmente, o Bitcoin vai seguir junto com a SP500 aí. Eu acho que é a chance muito grande, tá? Esse setup aqui é bem interessante, se vocês acompanharem aqui em outros anos, vocês podem ver, dá uma olhadinha aqui em 2008, foi bem parecido com o que eu mostrei para vocês da média de 200 dias, tá? É a mesma coisa. Aqui a gente viu o beijo da morte acontecendo. Então, aqui a gente fez uma máxima histórica nessa região, rompemos para baixo da média exponencial de 21 meses, né? E depois é que fizemos o beijo aqui e perdemos esse fundo, né? Quando a gente perde esse fundo, a gente tem um beijo da morte que leva, então, a SP500 aqui, um crash aqui de mais de 50% aqui, se não me engano, tá, pessoal? Então, realmente incrível. Isso aconteceu também aqui em 2000, nos anos 2000 também, tá? Tivemos um crash também parecido. Então, rompemos para baixo da média de 21 semanas, tivemos o beijo aqui acontecendo, perdemos o fundo e caímos 50%, tivemos 50% de crash, tá? Isso volta a acontecer, isso acontece também em outros momentos aqui também do gráfico, pessoal, lá em 1969 aconteceu isso parecido, também tivemos o beijo da morte aqui em 1966 e também o crash de 1929 foi exatamente a mesma coisa, tá? Então, galera, o que a gente tem que acompanhar aqui agora é isso. Será que a SP500 vai fazer o beijo da morte? A gente está, de fato, agora dando beijo nesse momento e pode ser que o Jerome Powell seja o cara aí que sele esse beijo aí, né? Tem que ficar de olho lá no dia 20 e 21. Mas as coisas parecem estar melhorando aí, pessoal, tá? Acho que a taxa de juros vai começar a cada vez mais diminuir nos Estados Unidos e aumentar na Europa, por isso a SP500, o DXY aqui está diminuindo, né? Está caindo, na verdade, né? E porque a gente está vendo o euro dando uma fortalecida aí, vai fortalecer um pouquinho em relação ao dólar, né? Que está muito desvalorizado, mas a Europa está na situação extremamente complicada, tá, galera? Então, para mim, agora, é ficar de olho aqui na SP500, nesse setup, acho que é interessantíssimo. Acompanhe também, para mim, essa LTA aqui, ó, se a SP500 romper para cima essa LTA aqui, galera, né? Idealmente fazendo esse pivô de alta aqui, ó, esse pivôzinho, daí realmente a gente tem o cenário aqui mais bullish tomando forma, né? Se a gente perder esse fundo aqui, ó, perder esse fundo, daí simplesmente já era, galera, a gente vai corrigir aí 50% aí ou mais para a SP500. Beleza, galera? Então é isso que eu queria falar para vocês, mas é isso, deixo essas dúvidas, sugestões aqui abaixo do vídeo, qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês, deixa o like para apoiar, se inscreve, e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! Um abraço!